O nome dessa música é The Way I Am e é uma homenagem para o meu grande amor, o Ed porque a gente está fazendo um ano e meio de namoro e me aturar nesse tempo todo não é fácil eu espero que vocês gostem Você precisa de luz Eu vou encontrar um match Porque eu amo o jeito que você faz E você me leva o jeito que eu estou Se você estiver tranquilo Aqui, toma minha roupa E você me leva o jeito que eu vou fazer Eu vou fazer melhor Porque eu amo o jeito que você me chama E você me leva o jeito que eu estou E você me leva o jeito que eu estou E você me leva o jeito que eu estou E você me leva o jeito que eu estou E você me leva o jeito que eu estou E você me leva o jeito que eu estou E você me leva o jeito que eu estou Obrigado.